Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um videozinho de beleza pra ajudar com umas dicasinhas aí Eu vou ensinar a técnica que eu uso pra colocar os cílios postiços magnéticos Comecei a ver vários videozinhos no YouTube com várias dicas e aí entre as dicas que eu vi eu fui criando o meu próprio jeito de colocar E hoje dá super certo, eu ponho meus cílios postiços super rápido, muito mais rápido que com cola, por exemplo E aí de todos os cílios que eu comprei na CVS e fui testando, testei com mais volume, com menos volume, só no cantinho e tal Eu não tava satisfeita, ou com muito volume era volume demais, ou com pouco volume era pouco demais E aí o que acontece? Depois da quarta ou quinta tentativa, os ímãs que ficavam colados nos cílios começaram a cair, a descolar E assim, gente, não era barato, era tipo 16 dólares cada par Aí eu falei, ah gente, eu não vou ficar jogando dinheiro no lixo, né? Então parei Aí eu entrei na Amazon, e aí eu achei esse que eu uso hoje, que eu sou apaixonada Foi em torno de 14 ou 15 dólares, dois, gente Então eu saí por 7 dólares cada um, que é muito mais barato Eu nem sei o nome da marca dos cílios Mentira, achei aqui Vem dois desse daqui, ó, Bonnie Choice Magnetic Lashes Esse aqui, ó Vem dois desse, pelo preço de 14 ou 15 dólares Eu vou confirmar, vou escrever aqui embaixo e vou colocar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês E aí que você abre essa caixinha e vem esses pares aqui de cílios Tá? É que eles estão grudados, mas eu já vou mostrar pra vocês E qual foi a dica que eu aprendi no YouTube, vendo várias pessoas tentando e que me ajudou? É a parte de baixo dos cílios cortar em três pedaços pra ajudar a colocar Como assim? Calma, né? Não se desespere Eu vou ensinar, vou mostrar tudinho pra vocês No Brasil, eu não sei se vende esses cílios ainda ou se é caro Mas se você tá pretendendo fazer alguma viagem pros Estados Unidos Ou conhece alguém que tá vindo pra cá Compensa você comprar na Amazon, mandar entregar no hotel da pessoa Ou no seu próprio hotel e levar pro Brasil Esse aqui eu tô usando já tem uns dois meses e eu uso todo dia E agora eu vou contar como é que eu faço pra dividir ele E como é que eu faço pra colocar e tirar, tá bom? Então vamos lá Então esse é o que eu uso hoje, que ele já está dividido E tem essa parte prata que é magnética, né? Então caiu os cílios aqui, ele gruda, não tem problema E você pode levar na bolsa, na viagem E eu achei sensacional, gente Mais barato, é melhor e tem essa capinha ainda Mas a gente vai pegar um novinho pra eu mostrar pra vocês Como é que eu faço Então você vai precisar de uma pinça Tem que ser essa pontinha aqui pra você pegar bem Então você precisa da pinça pra você manusear ele Você vai precisar também de um espelho Eu uso esse espelhinho aqui, tá bom? Pequenininho, bonitinho, pra poder me ver melhor e poder pôr ele Então essa daqui é a parte de baixo Porque o ímã tem, ó, tem um, dois, três ímãs aqui Esse daqui, se você conseguir ver Melhor, peraí que eu vou tentar mostrar pra vocês O ímã tá grudado atrás O ímã tá grudado aqui na parte de trás Não na parte de cima Esse aqui, o ímã tá grudado na parte de cima dos cílios Não sei se dá pra ver no vídeo, eu espero que dê No invés de tá aqui atrás, ó Ele tá em cima Então, logo, deduz que eles vão colar assim Viu? Vão colar assim, né? Então a gente tira aqui Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma tesourinha Com a pontinha bem pequenininha Bem delicada, pra gente não machucar os nossos cílios E a gente vai pegar a parte de baixo Que é essa daqui E a gente vai cortar ela Tem a raiz dos cílios, que ela é bem transparente Você nem consegue ver direito a raiz dos cílios E aí tem uns tufinhos, que são costurinhas Bem no fio Então a ideia é você cortar entre esses Tem uns gaps, tá vendo? Ó, olha aqui, ó Tá vendo que tem uns buraquinhos transparentes? A ideia é cortar aqui pra não machucar os cílios Então eu vou cortar agora Daí quando você for guardar na caixinha Você já vai guardar sempre bonitinho Pra você não se perder Então esse aqui, ó Grudou, né? Essa é a parte de trás Essa é a parte do meio E essa é a parte da frente Viu? Aí aqui também Então o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar a parte inteira Rente a minha raiz dos cílios natural E aí com a pinça Eu vou pegar um dos três Como eu sempre começo pelo cano Eu vou pegar o pedacinho do canto e grudo Pedacinho do meio e grudo Pedacinho da ponta e grudo É simples assim Então eu vou mostrar como é que eu vou fazer Com a mão eu pego os cílios grandão E com a pinça Eu pego o do cantinho dele Esse aqui que é o cantinho Então eu vou pegar o cantinho dele com a pinça O imã está bem na ponta Tá vendo que o imã está na ponta? E aí o pequenininho Também está na ponta Ponta com ponta Tá vendo? Ó, ponta com ponta Se eu chegar perto um do outro, ó Eles colam Tá vendo? Ó, eles grudam Eu pego o pequenininho E grudo E encosto ele Aonde eu quero que ele fique Ó, tá vendo? Eu vou colocar ele Aonde eu quero que ele fique Então vai ser simultâneo Eu vou pegar esse aqui Eu preciso de um espelho E aí eles grudam, ó Viu que eles grudaram? Estão ali, seguro Ótimo Vou vir aqui na minha pranchetinha E vou pegar o do meio Esse aqui É o do meio Então Eu vou com essa mão aqui Ajeitar ele em cima dos meus cílios E Colocar ele Grudando Depois eu venho aqui E pego O terceiro Que é o do canto Que é o pequenininho do canto Então assim Basicamente Eu consegui É que tá difícil pra eu fazer Porque eu não tô conseguindo Enxergar direito no espelho Mas É bom eu ter feito Porque daí eu mostro pra vocês O que pode dar errado Agora O que que deu errado, Ana? Ele tá muito longe da raiz Olha aqui Tá vendo? Ele ficou muito longe da raiz Por que Por que que ele ficou longe da raiz? Porque eu tava com medo De me machucar com a pinça Porque eu não estava enxergando direito Então eu vou tentar Colocar agora Com o espelho De um jeito que vocês consigam ver Gente, é tudo muito novo Pra mim fazer vídeo assim De maquiagem Com tudo muito perto Mas eu vou tentar, tá? Eu vou fazer tudo de novo Então eu vou mostrar uma coisa pra vocês Tá ok Tá bonito Tá lindo Esse aqui Ele tá bem rente à raiz Tá ok Tá lindo Esse aqui não tá ruim Mas Esse aqui Olha aqui, ó Você tá vendo que A ponta Ela não tá Tão rente à raiz Aí pra você não ter que tirar Tudo de novo E fazer tudo de novo Que é rápido Mas pra você não ter que fazer isso Até legal Isso ter acontecido Que daí eu mostro pra vocês O que que eu faço? Eu faço o seguinte Eu pego Meus dois dedinhos Aí eu seguro Os cílios Pra ele não sair todo E puxo só a parte da frente Então eu vou fazer Preciso usar o espelho Ao mesmo tempo E vocês Vê se vocês conseguem entender Eu seguro aqui E puxo Só Aí ele sai sozinho Entendeu? E aí eu volto pra essa parte Da ponta Então tá aqui, ó Saiu só a pontinha Então Ó Agora deu Tá vendo, ó Tá certinho Ó, certinho Não tá tão grudado Mas Eu até prefiro Porque quando fica muito grudado É Às vezes belisca a sua pele Ou pode machucar a raiz Dos seus cílios Então Vou dar Tirar o zoom aqui Então eu já tô De cílios Maravilhosos Lindos Dica Eu sempre levo Isso aqui na bolsa Porque qualquer coisa Eu tiro e guardo E pode pôr o rímel também Que se não der certo Você passa o rímel Isso numa emergência Da emergência Mas Nunca precisei Ou Melhor ainda Você leva só a pinça Que aí se tiver caindo Ou alguma coisa Você corre no banheiro E arruma rapidinho E agora a melhor parte Você chega em casa Da night Chega em casa do jantar Chega em casa De qualquer lugar E aí você vai tirar os cílios Você simplesmente Pega a sua caixinha Tá gente? Ó Guarde bem Porque eles são coisas delicadas E estragam fácil Você vai pegar a sua caixinha Vai pegar o seu Olhinho lindo Vai puxar de lado fundo Primeiro Puxa daqui Ó Simples gente Olha aqui Ele sai Tudo grudadinho Tudo bonitinho E aí você só Coloca aqui Ele fica E o outro lado A mesma coisa Você tira tudo Vê se tá tudo aqui Porque às vezes ele fica preso E guarda Bonitinho E tá pronto Se você tiver alguma dúvida Se vocês tiverem dúvidas Escrevam aqui embaixo Ou me acessem lá no Instagram Que eu respondo vocês Tá bom? E quiserem mais dicas De alguma coisa Tô aí pra mostrar pra vocês Espero que tenham gostado Tá? E é isso Obrigada pela companhia Obrigada pela companhia